O Congo se vestiu de ei O Congo se vestiu de ei Nasceu na mata Na mata nasceu o rei Zumbi na mata Ah, que louco te espera Ah, um grito de guerra A somada vai rolar Um grito de guerra Os tumores vão rupar Um grito de guerra Ah, 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 um grito de guerra O Congo se vestiu de ei O Congo se vestiu de ei Nasceu na mata Na mata nasceu o rei Zumbi na mata Na mata nasceu o rei Ah, um grito de guerra Ah, um grito de guerra Ah, um grito de guerra Os tumores vão rupar Um grito de guerra Ah, 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 um grito de guerra A somada vai rolar Com grito de guerra Ah, um grito de guerra Ah, um grito de guerra A CIDADE NO BRASIL